Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Adorar. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela TVCHD, canal 13.1. E claro, pelas plataformas digitais. Portal RCN67, claro. As redes sociais. Mais um dia, quinta-feira, olha, 17 de outubro. Estamos aqui novamente ao vivo, né? Pra levar a informação, o entretenimento e, claro, dicas de economia. Notou que a dona Mari não está, pois é, está afônica. Não voltou a voz, mas não tem problema não, tá? A gente deseja pra ela que ela se recupere logo. Chá de gengibre, né? Muita pastilha também, pra que ela possa voltar aí. Muita água, tá bom? No programa de hoje, vamos saber a mudança no tempo, gente. Pois é, tem mudança prevista aí para Três Lagoas. O dia está quente, mas a noite promete mudanças. BYU-ID, é, os carros elétricos chegaram em Três Lagoas com tecnologia em locomoção. Ontem foi a inauguração dessa loja lá no shopping. Daqui a pouco vamos acompanhar como foi. Política. Pedrinho, é, Pedrinho Júnior é eleito vereador com 850 votos. Está eleito. No setor policial, dois homens são presos com mandados de prisão em aberto e um mecânico também foi preso por receptação de motocicletas furtadas. Da crime. Hoje tem A Casa É Sua e vamos saber o que é Quick Massage. É, tá vendo? Muito, muito bom para o corpo. É o que promete a Quick Massage. Facebook.com, JP News, MS, Facebook.com, Cultura, TVC. São os dois perfis do Grupo RCN no Facebook, onde você pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. Tá certo? Já deixa aí anotado aí facebook.com, JP News, MS, Facebook.com, Cultura, TVC. Nosso WhatsApp exclusivo do TVC agora, 992-34-4539. Já está ligado, já está louco para receber a sua mensagem de texto, a sua nota de áudio e, por que não, uma foto sua, da família, uma selfie. Fique à vontade para interagir conosco. 992-34-4539. Central de Prêmios. 67-3509-7500. Está valendo, hein, gente? Mande a sua mensagem com a palavra TUDO, porque no final deste mês iremos sortear quatro vouchers no valor de R$500, mais uma casa de boneca. É, família é tudo, em alusão ao dia das crianças, mas está valendo ainda essa promoção. Então, mande para a gente a palavra TUDO, tá bom? Só mandar TUDO que já está concorrendo. Quanto mais mensagens mandar, mais oportunidades de ganhar você tem. Inclusive, já pede para o marido, já pede para a esposa, já pede para os filhos mandarem, porque aí a família inteira aumenta a probabilidade de ganho. Tá certo? TVC agora, desta quinta-feira, meu amigo, 17 de outubro. Que coisa, hein? Olha o tempo, ó. Passando no estalar de dedos. Pois é. Na semana que vem já abre os últimos dias do mês de outubro, vem em novembro. É, para quem está andando nas ruas de Três Lagos já percebeu que o Ho 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 já está para chegar, hein? Que coisa. 2024 passou no estalar de dedos. Vamos então, senhor diretor? Vamos colocar aí o TVC agora, que já está no ar. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Verão Lojas G. Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Guarda-sol fashion de R$ 59,99 por R$ 49,99. Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99. Piscina estrutural 1.000 litros de R$ 299,99 por R$ 229,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A Gigante do Senar Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas Juntos apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do Sebrae Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3. JVNA Suíce Brae. Realização Márcio Viegas. Promoção... Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Compre nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Família Tudo, Grupo RCN A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora e vamos falar da Previsão do Tempo. A quinta-feira começou ali com calor, ó, no 12, meu amigo. Os termômetros estão em elevação e a temperatura máxima para hoje, viu, Sr. Bruno? Pode chegar aos 40 graus. Eles vão falar, ah, 38, 39. Não, pode chegar. Ontem, inclusive, os termômetros bateram aí por volta das 2h30, 3h da tarde. 40 graus aqui em Três Lagos. É a primavera já aí dando as caras, né, mostrando como será o verão. Na verdade, sempre essas estações de mudança, né, de transição, sempre elas são mais quentes, né? Ontem, 40 graus. Hoje, novamente, 38, 39, mas fácil, fácil chegar aos 40 graus. É o que indica, inclusive, o boletim emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Centec. Abre a janela aqui, querido diretor. Olha aí, por que eu estou falando? O dia está sendo quente, vai ser, né, de temperaturas em elevação, mas... Mas, de acordo com a previsão, deve mudar já na noite de hoje, com a chegada de uma frente fria. Céu limpo, azul, o verde, né, da primavera, as flores. Aqui tem uma galha seco, mas tudo bem, o céu azul aqui mostrando o nosso dia, né, maravilhoso aqui nessa quinta-feira. Mas, a previsão do tempo indica mudanças no tempo, já na partir de hoje à noite, com a chegada de uma frente fria. É a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada ao transporte de calor e umidade, e o deslocamento de cavados, que favorece o aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades. Gente, lá em Cacilândia, ontem, rajadas de vento chegaram a 78 km por hora. É isso mesmo, em Cacilândia, 78 km por hora. E essa mudança chega acompanhada de raios, chuvas fortes, e aí a gente fica apreensível, né, até mesmo queda de granizo. Tá bom? Vamos, então, para saber como é que fica a sexta-feira. Olha aí, seu Bruno. Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara. Chuva. Tá aí, ó. A mínima de 23 graus, máxima de 35. Em Brasilândia, a mínima de 22, máxima de 34. E Água Clara, a mínima de 21 e a máxima de 34 graus. Mas, em todas essas cidades, tá indicando chuva. Com raio, inclusive, chuva forte, já apontando para nós, é o que indica a previsão do tempo. Virando a página, vamos chegar em Aparecido do Taboado, Paranaíba e Inocência. Mesmo cenário, chuva forte nas três cidades. Temperaturas mínimas de 23 graus em Aparecido do Taboado, 33 de máxima. Em Paranaíba, 22, a mínima, máxima de 33. Mínima, a máxima de 33 para todas as cidades. O que diferencia só é a mínima de 21 graus em Inocência. Mas, em toda a Costa Leste, então, está indicando a previsão de tempestade, chuva forte, para todas as cidades aqui da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Muito bem, seguimos por aqui. Hoje, pela manhã, os empresários estiveram reunidos em mais uma edição do Café com Negócios. E nesta quinta-feira, 17 de outubro, mais uma edição do Café com Negócios. A nona edição do encontro reúne empresários e empreendedores de diversas regiões do país e promove um network de sucesso. O Café com Negócios é um evento que conta com a parceria do Grupo RCN de Comunicação. Já se consolidou com o maior encontro empresarial de Três Lagoas e região. São dezenas de pessoas de várias partes do Brasil que prestigiam o evento em todas as edições. O aprendizado que se tira das histórias de sucesso contada a cada evento é o que leva muitas pessoas a comparecerem. Nesta edição, a convidada foi a Josi Signori, gerente do Sebrae Costa Leste, Wesley Fernandes, empresário no ramo de tecnologia. E a reportagem completa do Café com Negócios, que foi acontecer hoje pela manhã, você vai acompanhar amanhã em nossos noticiários. Vamos falar de economia em um local onde você encontra tudo, desde perfumaria, medicamentos e, claro, seus produtos para a sua academia. Fala, meu amigo Pedrinho. Rapaz, hoje é pessoal que gosta de academia. É isso mesmo, Israel. Linha completa da Max, da Probiótica, você encontra tudo na 7 Farms, Israel. Esse aqui é o que é? Esse aí é um pré-treino. Pré-treino. Antes de você malhar, o exercício físico. E aí? Esse é bem completo, Israel. Muito bom esse produto. Olha o cafeína de 200 miligramas. Taurina. Taurina, arginina. Arginina. Esse aí é bom, hein? Opa. Saborzinho de limão, tem praticamente todas as fragrâncias. Pré-treino. Tá aqui, então. Pré-treino, você encontra lá na 7 Farms. Esse daqui, nós já até fizemos uma reportagem sobre isso aqui. Isso aqui é a creatina. Se o governo, né? O governo em todas as esferas, colocasse, adotasse isso aqui para todo mundo tomar. Adulto, né? Adulto. Adolescente até adulto, acho que já pode tomar. Adolescente. Sim. Né? Criança ainda não. Mas o adulto e os idosos tomassem creatina. Gente, isso aqui realmente faz um bem danado para o organismo. Faz a diferença. Viu? É tomado diário, todo dia. Muito bom, Israel. Creatina. Depois, se você tiver na dúvida, dá um Google aí sobre esse suplemento aqui. Não tem nenhuma contraindicação. Não tem contraindicação para o adulto, para o idoso. Isso aqui faz aumentar o músculo, gente. Isso aqui é algo que realmente faz a diferença. Não só o músculo, né? É, tira a fadiga, né? Dá mais a disposição do dia a dia. Pois é, creatina. Muito bom isso aí, Israel. E só esse preço aqui mesmo? Está errado, hein, meu amigo? Barato, hein? Só na 7 Farms você vai encontrar para esse preço, Israel. Não vamos falar não, mas ó, creatina lá na 7 Farms, preço realmente, ó. Nos outros locais, muito caro aqui. Olha a diferença. Ó, temos aqui também, Israel, ó. Whey protein. Você que tem atividade física, não tem tempo para preparar seus alimentos, não tem tempo para comer direito. 100% Whey puro, muito bom também, da Max. É. Laboratório muito bom, vem todo tipo de proteína que você precisa, carboidrato, vem tudo nela. Proteína. Isso aqui é para, agora aqui já começa para a pessoa que está fazendo realmente um acompanhamento alimentar, né? Isso, exatamente. Então assim, isso aqui não pode chegar a tomar, não. Tem que fazer certinho o acompanhamento alimentar e entrar com a suplementação. Esse aqui o nosso diretor toma. Toma, isso aí é muito bom. Não é não, Matheus? Toma o Whey protein, viu? Agora, para quem quer ganhar massa. Massa muscular, ó. Esse aqui é o indicado, hein? Ó. Esse é o... Esse é o... 16 gramas de proteína por porção, Whey protein e 3 mil miligramas de BCAA por porção. Isso mesmo. Rapaz. Ganho de massa muscular, ganho de peso, muito bom. Esse aqui eu não posso tomar, não. Só de encostar nele eu já ganhei peso. Tem um problema para ganhar peso muito fácil. Mas enfim, daqui para cá, para quem está fazendo acompanhamento alimentar, como nutricionista, né? É isso mesmo, né? Deve entrar com a suplementação. E para a gente fechar, meu amigo, ó. Esse gel Israel Estrus, ele separado, fala, ah, não tem nada a ver com suplemento. Mas Israel, esse é um produto muito vendido, que é para torcicólogo, anti-inflamatório, dor. Excelente. Arnica, circulação nas pernas. Muito bom esse produto. Eu vou ter que levar um desse aqui também. Esse aí é bom, hein? Cavalo é. Você passa aquele refrescou. Isso é bom, hein? Chega a noite, você está com dor na junta, porque é lugar, você já passa aqui. Sete Farma, quantas lojas? Quatro lojas em Três Lagoas para melhor atendê-lo. Pagamento? Pagamento, dividimos em até, olha só, seis vezes sem juros, Israel, olha só. Boa, meu amigo. Pedrinho, obrigado. Certinho, obrigado, tá? Terça-feira está de volta. Estamos aí, se Deus quiser. Manda um abraço. Manda um abraço para o meu amigo Cláudio. Ô, Cláudio, sua esponja vai deixar você trabalhar mais um pouquinho, meu amigo. O Cláudio é o quê? O Cláudio é o balconista da loja. O meu dele é meio brabo, Israel, você acredita? Ah, eu pensei que você ia mandar um abraço para o serradeiro. Não, hoje é para o Cláudio, meu amigo. A casa já está nos finalmente? Já está nos finalmente, acabando, se Deus quiser. Já colocou já o porcelamento? Top, hein? E a piscina está pronta? Quase lá. Aí, veja a hora da gente lá. Valeu, Pedrinho. Obrigado, Israel. Obrigado, meu irmão. Sucesso. Vem para cá, Bruno. A gente segue por aqui com o TVC agora, claro, trazendo informação. Gente, quando eu falo para vocês na 7 Farm, realmente porque é o menor preço mesmo. Eu fiz já uma comparação aí de todas as farmácias. Realmente, lá tem o melhor preço da cidade. Diretor, vamos para Campo Grande? Já está aqui comigo. Ô, Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Gerson, o que foi destaque aí nesta manhã, meu amigo? Bom dia. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vou levar informações para vocês sobre a atualização de como é que estão os combates nos incêndios no Pantanal, porque ainda tem incêndios por lá. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, viu? Esses dados, todas essas informações divulgadas recentemente pelo governo do Estado. Então, atualmente, há quatro focos ativos de incêndios florestais no Pantanal Sul-Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul conta com o apoio das demais forças de segurança nacional, porque tem forças nacionais ajudando também por lá. E também conta com o auxílio de forças nacionais e estaduais. Estão empenhadas na Operação Pantanal, que é esse combate aos incêndios por lá, desde há 198 dias. Então, quase 200 dias já de Operação Pantanal, onde os nossos bombeiros militares aqui de Mato Grosso do Sul, brigadistas também do Estado e também de outros lugares do país, estão empenhados nesse combate por lá, tá? Bom, as ações de combate ao fogo estão... se mantém ainda na região do Paiaguás e também do Abobral, ali no Paço do Lontra, tá? Um dos principais focos de incêndio desses quatro que eu disse está na divisa com o Mato Grosso, com esses estados vizinhos, tá? O incêndio já registrou, nesta semana, uma linha de fogo de aproximadamente 40 quilômetros de extensão. As chamas passaram para Mato Grosso do Sul, vindas de Mato Grosso, lá na região do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Esse foi quando esse fogo, então, passou para o nosso estado também, com o vento. A gente sabe que o calor é um agravante e também o vento vai levando esse fogo, né? Bom, também estão em monitoramento focos em diversos municípios, entre eles Corumbá, nas regiões pantaneiras do Paiaguás, Nabileque, Paraguai e Mirim, Forte Coimbra, Serra do Amolar e também Albuquerque. Também no município do Rio Negro está em monitoramento também Aparecida do Tabuado, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Dourados, Coxim, Inocência, Paranaíba, Naviraí, Miranda, Porto Motinho, Niuaque e também Aquidauana. Todos esses municípios estão sob monitoramento dos focos de incêndio, viu? E um novo ciclo de trabalho na temporada de incêndios florestais teve início nessa semana, inclusive com a troca de 10 bombeiros do Rio Grande do Sul, que estão aqui em Mato Grosso do Sul, ajudando, tá? Tudo isso para continuar esses trabalhos firmes no combate ao fogo. As ações contam com o apoio do GOA, que é o Grupamento de Operações Aéreas, que auxilia os militares que estão fazendo, então, esse trabalho pelo solo, tá? As equipes continuam a realizar o monitoramento nas áreas impactadas e nas localidades onde estão instaladas as 12 bases avançadas pelo Pantanal, que contribuem para uma resposta aí mais ágil ao início do fogo. As chuvas que ocorreram nas últimas semanas, desde o último final de semana aqui em Mato Grosso do Sul, contribuíram para aliviar um pouquinho essa situação, mas a gente sabe que o tempo já voltou a ficar seco de novo, já voltou a ficar quente de novo e também além dos ventos, né? Que tempo lá na região do Pantanal. Por isso, esse trabalho de combate aos incêndios ainda continua, Israel. Mas tem mudanças no tempo a partir de hoje e também aí para Campo Grande, não tem não, Gerson? Tem mudanças, sim. Estão esperadas aqui mais algumas chuvas aqui para a capital e talvez a chegada de uma frente fria com essas chuvas também, a gente continua acompanhando isso, mas o cenário, por enquanto, está o mesmo dos últimos dias que eu levei para vocês, viu? Calor aqui em Campo Grande, já teve, inclusive, falando sobre essa mudança, tem um aleta laranja de tempestade aqui para a capital, então pode vir aí uma chuva de entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros por dia e também ventos intensos aqui para a capital entre 60 a 100 quilômetros por hora. Então, inclusive, risco de chuva de granizo também aqui na capital. A gente espera que isso amenize um pouquinho esse tempo seco aqui de Campo Grande, que traga também, que consiga amenizar um pouquinho essa temperatura, porque, por enquanto, o calor está aqui na capital, viu? 34 graus é a máxima de hoje esperada e agora faz 33 aqui em Campo Grande, Israel. Nossa, vento, realmente, 60 a 100 quilômetros, meu amigo. Tomara que essa chuva chegue, mas que ela venha serena, não venha causando estragos, não, porque, inclusive, a última chuva aí em Campo Grande foi ruas alagadas, causou um transtorno danado na capital, não é não, Gerson? Exatamente, eu levei para vocês algumas informações. Quem quiser conferir também os detalhes, tem lá no nosso portal, mas a última chuva que veio, realmente, como você disse, teve um alto volume de chuva aqui na capital durante um dia só. Isso já foi o necessário para alagar diversas ruas. Teve painéis grandes de publicidade caindo, atrapalhando ali o trânsito. Então, foi bem caótica mesmo a última chuva que nós tivemos por aqui. Parece que essa pode chegar nesse nível. Vamos ver como ela vai afetar aqui a nossa vida em Campo Grande. Muito bem, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã, na sexta-feira, ele está de volta trazendo aí o que foi notícia, o que é destaque na capital morena e, claro, em todo o Mato Grosso do Sul. Vamos falar de política? Entre os vereadores novatos que vão estrear na Câmara Municipal em 2025, está o professor Pedrinho Júnior. A Ana Cristina conversou com ele sobre a sua eleição. Eu converso agora com o Pedro Júnior, mais conhecido como Pedrinho Júnior. Foi eleito vereador pelo primeiro mandato, a primeira vez ele foi eleito pelo PSB. Pedrinho, fala para a gente um pouquinho, né? Vamos se apresentar. Então, quem é Pedrinho Júnior, para quem não conhece? Ana, é um prazer. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês pelo espaço cedido, para que nós pudéssemos nos apresentar. Eu sou o Pedrinho Júnior, professor de educação física, trabalho na área de futebol, futsal, há mais de 10 anos. Inclusive, esse ano, faz 11 anos que eu estou na área, atuando, participando como professor, contribuindo na formação de crianças, de adolescentes. E recebemos essa oportunidade de, mais uma vez, trabalhar na política, agora como candidato, e graças a Deus deu certo. Você foi eleito com quantos votos, professor? Nós fomos eleitos com 850 votos, pelo partido PSB, 40, que é presidido pelo professor Bento. Então, nessa primeira caminhada, mesmo sendo um pouco repentina, nós obtivemos o êxito de 850 votos. Você acredita que se deve a quê? A sua eleição? Porque, para muita gente, você foi considerado uma das surpresas nesta eleição. Olha, Ana, primeiramente, adeus, mas já estava sendo um planejamento para a gente vir nessa campanha também, caso alguma coisa ou outra acontecesse, e foi o que aconteceu. E graças ao trabalho na rua, ao pé no chão, à sola de sapato, essa eleição teve o êxito que aconteceu. Mais uma vez, agradeço por todo o grupo que nós tivemos, não só de assessores, mas também de amigos, família, que nos colaborou e muito. Pedrinho, você é da área do esporte, professor de educação física. A sua bandeira na Câmara será voltada para o esporte ou você pretende atuar em outras áreas também? É, uma das nossas bandeiras é o esporte. Até pela vida que eu, meu pai, toda a família tem dedicado ao esporte, mas também a saúde, a educação, que são prioridades no município e, claro, também flutuando nas outras áreas também. Principalmente nos projetos sociais, contribuir com as pessoas menos favorecidas, igual eu costumo dizer, o trabalho social é uma orientação de pai e mãe que muitos não tiveram. O seu mandato vai ser focado muito para essa questão do social, para as pessoas menos favorecidas? Exatamente, é dar voz, é dar vez a essas pessoas menos favorecidas, incluindo as crianças, os adolescentes e as famílias do município de Três Lagos. Bom, você já sabe qual que é a função do vereador, já está bem a par, enfim, como que pretende atuar ali no Legislativo? Sim, estamos estudando assim como já estávamos, graças a Deus está caminhando melhor do que nós imaginávamos. Estamos nos preparando ainda mais para assumir a partir do dia 1º, mas é uma coisa que vai ser sempre constante essa evolução, é estudar, é o buscar. E o que a gente, a única coisa que o professor Pedrinho Júnior promete, que é luta e empenho. Você vai ser situação, oposição ou independente na Câmara? Olha, Ana, nós vemos nessa situação como da seguinte forma, o que nós pudermos contribuir do município da melhor forma, nós vamos contribuir. Claro, queremos ser parceiros do Executivo. E acredito que o doutor Cassiano Maia vai fazer uma excelente, uma brilhante gestão, e nós queremos fazer parte disso também. Bom, conforme você disse, você é filho do professor Pedrinho, que há muitos anos treinou garotada em Três Lagoas, quantas pessoas passaram aí pelas mãos do professor Pedrinho. Você acredita que isso contribuiu também, essa trajetória familiar do seu pai, para a sua eleição? Sim, isso passa muito pela minha família, pela pessoa do meu pai, que é uma pessoa pública também há muitos anos. Faz um trabalho social muito forte há muitos anos no município de Três Lagoas, mesmo aposentado ainda hoje, por semana passam a média de 300, 450, às vezes 500 crianças por semana nas suas mãos, onde principalmente no dia de sábado é oferecido um café da manhã para essas crianças. Também temos a nossa parte particular, que é no Santa Rita, onde envolve quase 200 crianças também. Então esse trabalho da escolinha de futebol contribuiu, e muito. Não somente da escolinha de futebol, mas desde o trabalho que ele tinha também na Guarda Mirim, entre outras atividades que ele já pôde exercer. Você também é primo do ex-vereador Breno César, e você pretende também estar em contato com o vereador? Acho que ele pode contribuir para o seu mandato também? Sim, pode contribuir, e muito, assim como contribuiu na campanha. Mesmo tendo uma situação ou outra que levou a ser afastado, mas que com certeza continuaremos juntos, unidos, procurando o melhor para o município de Três Lagoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir, que aceita muitas opiniões. E em grupo a gente sempre vai ver o que é bom, o que não é, o que pode ser acrescentado ali, mediante ao projeto que a gente tem ou não. Acredito que ele é uma pessoa que pode contribuir muito, assim como já contribuiu para o município de Três Lagoas. Você está com quantos anos hoje, Pedro? Hoje eu tenho 29 anos de idade. Vereador mais jovem hoje na Câmara, né? Acredito que sim. E acredito que essa juventude, junto com o compromisso, vai fazer muita diferença. Professor, obrigada, parabéns pela tua eleição e sucesso aí nesse mandato. Ana, eu que agradeço mais uma vez, a todos os amigos do grupo também, e só queria deixar o meu abraço em nome da minha pessoa, de toda a equipe, da minha família, e que Deus abençoe as famílias do Três Lagoas. Está aí, né? Conversamos com o Pedrinho Júnior, eleito vereador pela primeira vez, o vereador mais jovem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. E que o vereador possa fazer aí, né, uma boa gestão. E é claro, o partido do dia 1º de janeiro passa a ser funcionário do povo. Uma coisa que as pessoas precisam ter ciência é de que eles são os nossos funcionários. É do povo. É para o povo. Independente de qual a sua opinião política, né, a eleição já foi. Agora é cobrar que os vereadores trabalhem para o povo. Tá bom? Boa gestão ao professor Pedrinho. Família é tudo, diretor. Família é tudo. E é claro que nós do grupo RCN potencializamos ainda mais a família. E para que vocês possam presentear, nós temos a promoção Família é Tudo, onde você manda a palavra Tudo para este número que está aqui no seu visor, 3509-7500, e concorra a prêmios. Neste mês de outubro, em alusão ao Dia das Crianças, serão quatro vouchers no valor de R$ 500,00. É isso mesmo, R$ 500,00. E também uma casa de boneca. Então, mande para nós. O sorteio acontece na Band FM, na Cultura FM, TVC, plataformas digitais, Facebook e também no Instagram. Família é tudo. É mais uma promoção do grupo RCN, com apoio de Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializado, Boutique do Café, Implanto Prime, Deise Sobral, Fies Cosmetics, Carina, Elétrica 3 e HD Solar. Vem para cá, Bruno. Você acredita que o mecânico de motocicleta foi preso por receptação de motocicletas furtadas? Ele ainda alegou que cada motocicleta que ele arrumava ali e vendia, ele ganhava ainda um ó, uma bonificação. Estragou a vida e uma profissão por besteira. Você vai saber daqui a pouco no Pulseira de Prata. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já contei nas lojas parceiras, estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na Casa dos Meus Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TBC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Sucro Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na Rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Verão Lojas G. Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Colchão inflável Summer de R$ 29,99 por R$ 24,99. Garrafão térmico 3 litros de R$ 39,99 por R$ 29,99. Caixa térmica Popstar 34 litros de R$ 89,99 por R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei no MS Cap. Eu sou de Paranaíba e ganhei o MS Cap. Eu sou do bairro Aerohancha aqui de Campo Grande. Ganhador do MS Cap. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. No fundo, quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Agora tá na hora, o T-C agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O T-C agora. De volta com o T-C agora e neste quadro Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais. Na quarta-feira, por volta das 20 horas e 30 minutos, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, durante a fiscalização na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Aro, se deparou com uma motocicleta e amarra de cor preta. Chamou atenção. A placa era de Boituva, Estado de São Paulo. E aí, de frente, uma oficina, onde foi realizada a checagem do referido veículo. E no sistema policial, foi constatado que a moto havia sido furtada no dia 28 de setembro deste ano. Em continuidade, os policiais... Opa, pera lá. Se essa aqui foi furtada, dá uma olhadinha naquela vermelha ali, naquela bis de cor vermelha, tá vendo? Vamos puxar ali. Fizeram a checagem. A placa não correspondia ao chassis da motocicleta, sendo constatado também ser um veículo furtado. Só que essa Honda Bis foi furtada no dia 21 de setembro. Mas duas motocicletas... Ah, não, pera lá. Não pode ser. Vamos fazer a terceira motocicleta de cor preta e sem placas de identificação. Essa, a numeração do chassis tinha sido pinado, ou seja, remarcado. Todas elas oriundas de furto. Os policiais, então, claro, foram saber do mecânico, o proprietário da oficina, um homem de 27 anos. E ele relatou, sim, que as motos haviam sido deixadas no local para reparo e que estariam à venda. E sendo que ele receberia aí uma porcentagem por cada motocicleta vendida. Só que os proprietários informou para o mecânico que essas motos haviam sido furtadas. Ele recebeu a voz de prisão por receptação e foi levado para a delegacia de polícia, né? Onde foi apontado pelo delito e aí também acabou informando quem seriam os proprietários. Estragou uma carreira, estragou uma profissão por besteira, por ganância. Receptação é crime. É crime. Que coisa, né? Vamos falar de coisa boa, gente. Títulos de capitalização que todo mundo ama. MS CAP, filantropia premiável. Porque ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital de Amor lá em Campo Grande, cedendo direito de resgate. E ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e tratamento de câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar a gente que está precisando, você pode ganhar e muito. E olha que teve sortudo aqui de Três Lagoas. Cleit. Fala Israel, fala Mari. Meu muito bom dia para vocês, para toda a nossa querida Três Lagoas e toda a audiência aqui do TVC Agora. E se eu estou aparecendo aqui na telinha, Israel, você sabe muito bem, né? É porque teve ganhador aqui em Três Lagoas e tivemos o ganhador do primeiro prêmio no último domingo, o Adenoaldo Santana, ele que é da Vila Nova. E ainda Três Giros da Sorte, um inclusive aqui na loja do MSCAP. E olha, já estou passando aqui, Israel, para convidar vocês, Israel, para ganhar essa camiseta esse ano ainda de 2024. Quero levar a camiseta do ganhador ao vivo aí no teu programa, homem. Então, passando já aqui, falando para vocês da premiação do próximo final de semana. Modalidade Hiperpix e também aqui no Canhotinho, você pode já garantir o seu MSCAP. Primeiro e segundo prêmio são R$ 10 mil, no terceiro prêmio já tem R$ 15 mil para você. E no quarto sorteio, esse lindo Volkswagen T-Cross, para você poder encher a sua garagem, passear de patrão aqui em Três Lagoas. E ainda 20 oportunidades de R$ 1.500, semana especial por apenas R$ 10. Israel, Mari, mais uma novidade para você. Agora você consegue comprar aqui em Três Lagoas, na loja, aqui do Mano Soares, em vários pontos de venda em toda a cidade. E a novidade para vocês agora é que também aqui no Shopping Três Lagoas, você consegue adquirir na modalidade Hiperpix. Tem um totem lá bem bacana. Você pega o Hiperpix, que é esse que está aqui na minha mão, paga aqui por esse QR Code na modalidade fácil, que a gente sempre fala pelo aplicativo do seu banco e já está concorrendo. Não precisa preencher nada, é muito rápido, prático e muito seguro. Então está passeando lá pelo Shopping, já pega o seu Hiperpix, paga e fica na torcida. Israel, será que esse ano ainda vem a sua camiseta? Mari, Israel, um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus! Valeu, Cleito! Vontade eu tenho de usar a camiseta, eu ganhei, meu amigo. Só que a sorte ainda não bateu na porta da minha casa. Mas não desisti não, viu? Não desisti não, todo domingo, todo final de semana, estou ali adquirindo meu título de capitalização MSK. Vale lembrar que o sorteio é aqui na TVC todo domingo. Então, até domingo e boa sorte! Na manhã de quarta-feira, 16 de outubro, uma equipe da Força Tática do Batalhão da Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 41 anos em cumprimento ao mandado de prisão. Diligências iniciaram por volta às 9 horas e 45 minutos lá na rua Orestes para Tiberi, onde encontraram o mesmo. Tinha um mandato em aberto e foi preso. No final da tarde de ontem, por volta às 17 horas e 17 minutos, os policiais prenderam mais um indivíduo, onde também constava aí no sistema, mandado de prisão. Este caso aconteceu na rua Aparício da Silva Camargo, no bairro Jardim Roriz. A Força Tática abordou um homem de 35 anos, o qual constava aí o mandado de prisão em aberto. Em ambos os casos, eles receberam a voz de prisão, foram detidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil. O índice de criminalidade em alguns bairros de Três Lagoas tem gerado transtornos e preocupação para alguns moradores. O presidente da Associação dos Moradores do bairro Paranapungá enviou, inclusive, um ofício para a PM, solicitando mais policiamento no bairro para reduzir esses índices de criminalidade. Ana Cristina Sando tem as informações. Para a gente falar sobre essa questão da criminalidade aqui na região do bairro Paranapungá, eu converso agora com o Celso José de Souza, que é o presidente do bairro Paranapungá. Celso, a situação está aqui complicada, inclusive a gente está aqui na Praça do Jardim Glória, a situação aqui está difícil. Olha, Ana, a situação do bairro Paranapungá, ela está entrando num fator desesperador, tanto pelos moradores, de tanto assalto, roupos que vem acontecendo na região, e o tanto de pessoas que são dependentes de químicos que também estão na rua. A gente sabe que é uma questão de saúde pública e outros fatores, mas se nós da sociedade não unir força nesse momento, vai ficar incontrolável a situação de segurança na região. Inclusive as praças, vocês têm tido uma preocupação muito grande, por exemplo, aqui no Jardim Glória, a praça aqui está tomada por usuários, pessoas em situação de rua. Aqui chega no período noturno, até para a gente vir com as nossas famílias está complicada. Aqui no sábado tem a escolinha de futebol do pessoal do time do La Quebrada que tenta fazer um trabalho, mas aí chega no dia de sexta e sábado, está cheio de caco de vidro quebrada ali, roupas jogadas em cima de lugar, pessoas que fazem seus relacionamentos sexuals à noite e está assim numa situação difícil. E nas quintas e sextas tem o pessoal da Capoeira que tenta também fazer um trabalho de conscientização ali com o Jefferson, para que as crianças tenham essa oportunidade. E da forma que está, é muito difícil conviver as crianças juntamente com a situação dessa. Bom, e aqui também a gente vê já, né, a praça e a rede tudo destruída, lixo, inclusive aqui no local, e já está complicado para a vizinhança aqui em torno dessa praça, né? Não, está, eu falo assim, eles estão ilhados, as pessoas se tornaram refém de uma situação que a gente sabe que é um processo migratório, eles vão migrando, conforme a polícia vai fazendo um trabalho, eles saem lá da rodoviária, vêm para cá, daqui vai para outro lugar. Eu acho que tinha que envolver mais o poder público, pessoas ali interessadas verdadeiramente em dar uma solução para essa questão de saúde pública dos usuários de droga e tentar acabar com essa cadeia produtiva da droga, orientando sempre os moradores a não comprar nada roubado. Se você for dono de restaurante na região, não dê marmitex para as pessoas que eles vendem os marmitex em troco de droga, colocando em vasilhas de sorvete, vasilhas simples, para não ter valor comercial a comida que eles ganharem, para não fomentar ainda mais a questão dos usuários de droga na região. Marcelo, você inclusive fez um ofício para o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar solicitando ajuda à providência? Sim, a gente encaminhou esse ofício, a gente também orientou todas as nossas redes de informações, de grupos de WhatsApp, todinho para poder fazerem as suas denúncias via o WhatsApp do Copom, para que a gente municie à Polícia Militar de informações, para que seja feito um trabalho amplo. Lembrando que aqui na nossa região a gente tem a Delegacia da Regional da Polícia Civil, tem todo o poder policial e a gente está iliado nessa situação, a gente conta com o apoio de todos. Está tendo muitos crimes de furtos, roubos aqui também, Celso? Sim, teve até assalto a mão armada aqui numa padaria aqui na região, mas tomar celular e sair correndo, isso aí está sendo corriqueiro. Então, assim, essa orientação é importante para todos tomar cuidado com os seus bens e denunciar. e denunciar e a gente tentar somar força, porque isso está ficando grave e a gente está chegando agora, já num final de ano, que a tendência do comércio é aumentar o movimento, de ter toda uma problemática no comércio da região e, infelizmente, já assalto a mão armada aqui na rua Antônio Estevão Leal, já está ocorrendo e a gente está fortalecendo aí junto com os moradores e os comerciantes locais. A polícia tem passado por aqui? Celso passa, faz rondas? Sim, eles fazem um trabalho, mas só que a gente sabe que o efetivo da polícia militar é bem reduzido. Mas eu acho que precisava de fazer uma força-tarefa muito mais ampla, precisava de ter uma resposta muito mais ampla. Eu tenho parentes que são da polícia militar e eles fazem um trabalho excepcional. Agora, buscar novos policiais e ter novas forças é uma sugestão até que a gente se sugeriu para o próximo prefeito para ter uma guarda municipal, principalmente para cuidar dos entornos das escolas e coisas que possam melhorar a saúde. E a gente ter verdadeiramente um conselho de segurança que se preocupa com as atividades nos bairros também, que isso vai ajudar bastante. Então, assim, a gente acredita muito na polícia militar. Por isso, a gente encaminhama o ofício. Sabemos que a demanda está altíssima, só a gente acompanhar os noticiários, não está fácil para os policiais. Mas a gente conta principalmente com a comunidade e a polícia militar local. Você acredita que essas câmaras que foram instaladas na cidade podem ajudar, contribuir? Você sabe que já estava funcionando? Eu acredito que sim. Não sei se elas estão funcionando. Eu vi uma instalada ali na praça do Jardim das Acácias. Estive lá ontem, porque teve um problema dos jovens ir lá na caixa de energia e ficar ligando e desligando a energia da praça. Aí os moradores me conhecem. Fui lá para ver como é que está a situação e vi uma câmera lá. O legal das câmeras, se alguém ver alguma situação anormal, a gente não sabe quem procurar. Se alguém está monitorando essas câmeras, pode entrar para alguma viatura e ir lá ver a aglomeração de jovens que estão ali usando entorpecente ou coisa nesse sentido. A gente não sabe qual que é a logística disso. Lembrando que agora na praça do Nova Americana vai ser inaugurada uma praça enorme. Como vai ficar aquela praça se a gente não tivesse cuidado ali com os moradores do entorno? Um trabalho em parceria com a polícia militar. Essa é a nossa preocupação na região, de migrar os usuários daqui para lá agora também. Obrigada, Celso. Eu que agradeço. Aí a gente conversou com o Celso José de Souza, ele que é o presidente da Associação de Moradores do bairro Paranapungá, falando sobre essa situação da criminalidade, não só aqui no bairro Paranapungá, mas em toda essa região adjacência aqui. E nós vamos entrar em contato com a polícia militar para saber quais são as providências que podem ser tomadas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. E vamos acompanhar de perto, porque não dá para os moradores viverem esta insegurança, não é mesmo? Vamos agora de Facebook. Vamos saber quem é que está conosco aqui participando dos nossos dois perfis do Facebook. O Cultura TVC e, claro, o JP News MS. Por aqui, a Simone Luz Sampaio. Oi, Israel. Cadê a minha amiga Mari? Ela está afônica. Ou seja, está sem voz. Obrigado, tá, Simone? Um beijo, Flavinha. O Cairon. Oi, Israel. Cadê a Mari? A Mari voltou? Não, ela está ainda afônica. Acabei de dizer, está sem voz. Acabei de chegar da escola e estou assistindo TVC. Obrigado, Cairon. Forte abraço para você aí. E mandou um beijo para você. Um beijo para o Cairon, então. Esse garoto especial para nós aqui, sempre antenado. E para todo mundo que está nos acompanhando, tá certo? No Cultura. A Sueli Fernandes. Bom dia. Beijo. A Lúcia Rodrigues. Beijo para você também, mandando um bom dia. A Cleide Silva. Bom dia, Mari Israel. Ribamar lá do Macapá também está aqui. O Eclife. Forte abraço para vocês. O Odair. Oi, bom dia, Mari Israel. Venho aqui pedir ajuda de vocês a respeito da iluminação pública da Avenida Paralela ao Cemitério. Ali à noite está horrível transitar pelo local. Os postos já estão no local há um bom tempo, só que a iluminária nenhuma está funcionando. O Odair, se você conseguir fazer para a gente uma foto ou até mesmo filmar... Coloca aqui, diretor, o WhatsApp nosso, que é o 99234. O Odair, fala o seguinte. Se você conseguir filmar à noite, já que você passa por lá à noite, filmar e mandar para a gente, que aí a gente faz um TVC na rua, né? E, claro, já cobra da prefeitura também. Combinado? A Denilza, Denizinha. Denilza, Denizinha. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem com você. E comigo? Oh, comigo tudo bem. E com você? Um beijo. Sou a Maria Sofia do Alto da Boa Vista. Obrigado, Denilza. E o pessoal do Alto da Boa Vista também um forte abraço. Um beijo para vocês. Fala com a gente. Falo. Estou falando, Denilza, com a gente? Estou falando. Tudo bem. E com você? E ela está mandando aqui os emojis também. Oi, boa tarde. Pode subir mais. Pode subir. Tudo bem com você? Sou a Maria Sofia do Alto da Boa Vista. Fala com a gente. Maria, a gente não consegue estar teclando no Facebook, no jornal, mas estou aqui. Tá bom? A Cidolina, bom dia. Segurança é o que precisamos muito. Verdade. Todos os dias eu escuto vocês. Obrigado. A Leisiane Lima também está mandando aqui. Bom dia, amigo. Obrigado. A Marlene de Souza, bom dia. Mandei um WhatsApp também. Tá bom. É isso aí. Obrigado por vocês que estão interagindo conosco. Daqui a pouco, diretor, vou pegar o WhatsApp ali, que o pessoal está cobrando o WhatsApp, né? A gente vai dar um giro no WhatsApp. Não saia daí, porque no próximo bloco tem TVC na rua. Não saia daí, porque no próximo bloco tem TVC agora. Promoção Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Compre nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Família Tudo. Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã. Concentração às cinco. Na rua Murinto Amé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vem para o Festival de Flores das Lojas G. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Todo o setor de flores com 25% de desconto. Vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Vasos plásticos com 20% de desconto. A maior variedade em flores artificiais você só encontra nas Lojas G. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Flores Lojas G. Está na hora do TVC na Rua. TVC agora. E atenção motoristas. Cruzamento das avenidas Maria Guilhermini Esteves com a rua João Dantas Filgueiras para acidentes. O ônibus está quebrado e a fiação ficou rompida. Imagens na tela. Está aí a fiação toda no chão. O pessoal do Departamento de Trânsito está no local sinalizando, né? Para que as pessoas tenham cuidado, porque essa fiação aí pode ocasionar acidentes. Se você precisa passar nesse cruzamento da Avenida Maria Guilhermini Esteves com a João Dantas Filgueiras, fique atento para que não possa ocorrer um acidente, tá bom? Dado o recado, você pode participar com a gente, mandando, né, para o nosso WhatsApp, vídeos, fotos da situação que a gente, é claro, 992-34-4539, que nós, é claro, vamos informar e cobrar aí diante dos responsáveis pela situação. No caso da fiação, já está sendo, já restabelecendo e o pessoal do Departamento de Trânsito está no local sinalizando para que possa evitar acidentes. Muito bem, a gente segue por aqui com o TVC agora, levando mais informação e também, claro, dicas. Gente, já está no ar o novo rcn67.com.br. É muito mais interativo, é muito mais dinâmico e é conteúdo para você que vive na nossa Três Lagoas. Ouça nossas rádios, acesse a TVC, leia o Jornal do Povo e fique atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no MS. O RCN67 é conteúdo para quem vive o Mato Grosso do Sul. E ontem, à noite, chegou em Três Lagoas a BYD, que traz sustentabilidade e tecnologia com os carros elétricos para Três Lagoas. A marca que mais vende carros elétricos no mundo agora está aqui no Shopping. Confira. Nós mudamos o conceito. Eu digo nós, a humanidade. É isso mesmo. Antigamente, combustível era o quê? Petróleo, álcool. Agora é energia elétrica. Dá uma olhadinha nisso aqui. Você vai conhecer e está conhecendo um carro elétrico. Olha que coisinha linda aqui. É bonito. É econômico. E é elétrico. Estamos aqui com o Yuri Galon. Ele que é diretor da marca BYD do Grupo Javiera. Está apresentando esse carro, o carro elétrico BYD aqui para Três Lagoas. Yuri, como é que é tudo isso? Muito bem. Muito obrigado pela recepção. É um prazer estar com vocês aqui. O Três Lagoense me faz muito feliz. Eu fui muito bem recebido nessa cidade. Quente, diga-se de passagem. Mas estamos aí com a marca BYD, a número um, líder absoluta em fabricação de veículos elétricos e híbridos. Então, hoje nós trouxemos a gama completa para Três Lagoas. Está aqui dentro do Shopping, pronto para todo mundo ver, compartilhar, verificar, entender o que é usar um carro elétrico. Há muitas mudanças por aí. Ah, que legal. O carro elétrico já foi, no começo da era do automóvel, lá no século XX, era carro elétrico. E pararam. Por quê? Pois é, naquele momento, por questões de recursos. Para o carro elétrico existir, há um ecossistema que tem que mudar ao redor dele. Só que hoje mudou tudo. Hoje a tecnologia, por exemplo, a BYD é a segunda maior fabricante de baterias do planeta. Ela traz uma bateria com a tecnologia chamada tecnologia Blade. Essa bateria, ela faz parte do chassi do veículo. Ela compõe o chassi para proteger quem está dirigindo. Então, ela é capaz de evitar que o chassi seja completamente destruído por ela estar ali embaixo dos pés da pessoa que está dirigindo. Isso é diferente. E outra coisa, e a duração? E não aquece mais? E não tem mais esse negócio de você, não, vou carregar hoje, mas não posso carregar, senão vicia a bateria. Então, a tecnologia mudou, por isso que hoje o carro elétrico é o futuro, inevitavelmente. Daqui para frente é só elétrico? Eu duvido muito que o mercado possa pensar diferente. Primeiro porque nós temos que ajudar o planeta. Primeiro que a gente tem que pensar numa energia realmente limpa. A gente tem que pensar que os carros não podem mais emitir a quantidade de poluentes que emitem, né? E o Grupo Javiera, já saltando na frente, já apadrinhou a BYD dentro do nosso grupo, como é caçula do grupo, inclusive, para que a gente pudesse já começar a mudar esse conceito. Nós precisamos mudar isso dentro das nossas casas, isso é real. Maravilha, o 3 Lagoense já pode então adquirir um BYD? Pode adquirir um BYD em segurança. Nós viemos para cá, já quero deixar dito aqui para o 3 Lagoense, vai ter uma concessionária BYD completa, com pós-venda, com assistência técnica, com tudo que ele precisa. Estou aqui com o H Menon e quero saber dele, o que você está achando do carro elétrico? Olha, eu acho que tudo que é novidade é bom. Eu vejo o carro elétrico com desenvolvimento no Brasil e em todo lugar do mundo. Então, eu não seria nada contra. Pelo contrário, eu acho que quem comprar está com um carro que não vai consumir combustível, com um carro aqui de 300 mil reais, lindo, maravilhoso, que o Brasil inteiro vai comprar, porque o carro é lindo e não tem como não comprar. Olha, eu quero convidar você, 3 Lagoense, a vir conhecer o futuro que pode estar dentro da sua casa, que pode arrumar os seus investimentos. Então, vem aqui no Shopping 3 Lagoas, a minha equipe está pronta aí te esperando e vai ser um sucesso. Não é mais o futuro, é o presente. Falando agora aqui da 2ª Igreja Batista de 3 Lagoas, que está ajudando a transformar as vidas com projetos sociais que promovem a inclusão e o acolhimento de projetos sociais para os jovens. Acompanhe a reportagem. A 2ª Igreja Batista de 3 Lagoas, liderada pelo pastor Jefferson Rakan, tem se destacado por uma série de projetos sociais voltados para jovens e famílias carentes. Um dos destaques recentes foi o Cine Pipoca, um evento que reuniu adolescentes do bairro Jupiá para uma sessão de cinema e reflexão em um ambiente acolhedor. O pastor Jefferson explicou que esses projetos são parte essencial do trabalho da Igreja, com o objetivo de oferecer suporte não apenas espiritual, mas também social. É uma maneira que nós temos para poder influenciar, não só no ambiente religioso, mas no ambiente bíblico, mas principalmente poder motivá-los e ajudá-los a perceber que há uma trajetória diferente para a vida deles, naquilo que eles não só necessitam, mas que eles querem visibilizar. Por ser um projeto numa área carente, foi a primeira vez que eles vieram aqui para a Igreja, então foi até um impacto para alguns deles, não vieram todos, mas é algo que chama atenção e motiva eles a quererem estar mais conosco como Igreja, para participarem. O projeto social tem jovens entre 15 e 17 anos que participam de atividades a cada 15 dias. Essas ações incluem debates, momentos de convivência, além de apoio espiritual e emocional, além do trabalho com os jovens, a Igreja também realiza outras iniciativas de assistência social, como a distribuição mensal de cestas básicas e a evangelização de comunidades em situação de vulnerabilidade. Como Igreja, nós também temos área de assistência social, distribuímos cestas mensalmente, alcançamos pessoas por meio da cesta, evangelização, fizemos um projeto com entrega de Bíblias, o ano passado, o ano retrasado, não me lembro, e aí nós temos todo esse acompanhamento via Igreja para essas pessoas se sentirem mais, como nós podemos dizer, que não estão largadas, abandonadas. Nós nos preocupamos como Igreja e queremos mostrar para elas a importância de estarem em um ambiente acolhido. De maneira prática, a Bíblia traz para nós uma linguagem que ela chama do amor, um amor acolhedor, aquele amor no grego se chama amor estorge, é aquele que dá o senso de pertencer. Então o que nós queremos mostrar para essas pessoas? Que elas podem se sentir pertencentes a um local, a uma estrutura, a um convívio, a um ambiente familiar, um convívio onde elas podem desenvolver e suprir as necessidades, as carências delas. O pastor Jefferson enfatizou que o objetivo é criar um senso de pertencimento, uma base sólida onde esses jovens possam se sentir acolhidos. Ele explica que a Igreja procura aplicar o conceito bíblico de amor estorge, que significa um amor acolhedor, familiar, que traz a sensação de pertencimento e segurança. Nós vimos Jesus falando, deixai vir a mim os pequeninos. Ele está trazendo de maneira muito breve e prática para nós entendermos, é que eles têm uma mentalidade ainda muito aberta para poderem compreender e visibilizar um projeto todo de vida. Então é importante nós começarmos esse trabalho desde que eles são pequenos, não é o caso lá do Jupiá, que já são adolescentes e jovens, mas na igreja nós temos essas salas, então, crianças, adolescentes e jovens, para que vai se constituindo uma mentalidade preparada para enfrentar o ambiente que eles vivem. Nicole, de 17 anos, faz parte do projeto que atende jovens do bairro Jupiá e ressalta que se sente muito acolhida e que o ambiente se aproxima de Deus. O pessoal, eu achei todo mundo bem, sempre tratou a gente muito bem, sempre acolhendo a gente e sinto muito a presença de Deus. Já Sabrina Mayara, também de 17 anos, destacou a experiência do Cine Pipoca como um momento marcante. Sim, eu gostei, foi muito diferente, é muito legal, me senti muito confortável, como aqui, como na professora Du, e eu gostei. Bacana, né? Muito bacana mesmo, quando a igreja, independente da religião, acolhe esses jovens, traz esses jovens para dentro da igreja, que é melhor do que deixar na rua, na mão aí desses bandidões, não é mesmo? Fala de esporte agora, Bruno, vamos conhecer um atleta do beat tênis gigante, gigante, de apenas 14 anos e vai representar Mato Grosso do Sul na Copa das Federações, confira. Ele é um gigante dentro das quadras de areia, não só pela habilidade, mas também pelo seu tamanho. Pietro Stort, de 14 anos, tem 1,90m e recentemente foi convocado para representar Mato Grosso do Sul na Copa das Federações. Mas antes de falar sobre o torneio, o atleta lembra que até tentou jogar futebol, mas sua altura acabou atrapalhando e foi no beat tênis que o garoto se destacou. Eu jogava bola antes de jogar beat, só que eu era muito alto e daí não me dava muito certo no esporte. Daí depois eu parei de jogar bola e comecei o beat com o Marquinho, acho que com uns 10, 11 anos eu comecei. E nesses 3 anos de beat tênis, Pietro vem colecionando títulos regionais e sendo destaque no campeonato estadual. Tanto é que na categoria sub-15, ele é o número 1 do ranking. É, eu sempre jogava das categorias mais baixas, daí às vezes eu conseguia uns pods e tal, até que eu fui crescendo, fui ganhando mais altura, mais força, mais técnica e tal. Daí eu fui subindo de categoria, fui ganhando, mas a gente perde também, né? É, Pietro, derrota faz parte do jogo, mas o foco agora é o torneio nacional. Pietro agora se junta com outros atletas de Mato Grosso do Sul e no dia 29 de outubro embarca direto para a capital do Ceará, onde acontece a Copa das Federações de Beat Tênis. O técnico do atleta, Marcos Vinícius, ressalta que ficou muito feliz quando soube da convocação, já que a seletiva é muito difícil. Ah, primeiramente, muito feliz, né, por ele ter conquistado essa vaga, né, porque é um circuito bem grande que nós temos, onde é convocado os quatro melhores atletas do estado para representar nesse torneio nacional. E o Pietro, né, pela primeira vez aí no sub-14, ficou em primeiro do nosso estado e vai estar representando o nosso estado lá no torneio. E a expectativa é grande, já que na última Copa das Federações, Mato Grosso do Sul terminou em terceiro lugar. Ah, a expectativa é boa, mas o campeonato é nível alto, né, então a gente vai tentar dar o melhor e vendo o que isso vai dar, né. Além do Pietro, outros três atletas de Três Lagos também foram convocados para a seleção de Mato Grosso do Sul de Beat Tênis, como destaca o técnico Marcos Vinícius. Temos mais três atletas, um é o Harry na categoria mais 40 anos, a professora Simone na categoria A e a Luísa no sub-18 e pelo terceiro ano seguido eles me convidaram para ser técnico também do estado. Como é que a gente pode avaliar o beat tênis no Mato Grosso do Sul perante o nacional? Então, é um esporte, é um estado que cresceu muito na modalidade, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Bacana, hein? Boa sorte, Pietro e toda a delegação de Mato Grosso do Sul. Reta final da promoção Casa dos Sonhos do Grupo RCN. Se você ainda não participou, corre que dá tempo, porque toda sexta-feira, amanhã, inclusive, tem sorteio aqui na sua TVC. Tem sorteio de cinco pessoas que já vão direto para a final, que será no dia 3 de novembro, lá no pátio da NOB. Aliás, que final, hein? Vai ter praça de alimentação, muitos shows, então chegue cedo para garantir o seu lugar. E falando em shows, sabe quem vem para a festa? Lobé, Tom e Léo, Max e Luan e muitos outros. É a grande final da promoção A Casa dos Sonhos do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. No próximo bloco, tem A Casa é Sua! A Casa é Sua! Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção. Toda sexta-feira, no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta, cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa, Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então, corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei no MS Cap. Eu sou de Paranaíba e ganhei o MS Cap. Eu sou do bairro Aerohancha aqui de Campo Grande, ganhador do MS Cap. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. No quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou o Beto Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, são muitas novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisam. Tá na hora do A Casa é Sua. D.V.C. Agora. Pois é, de volta na Casa é Sua. E hoje diferente, porque nossa amiga Mari ainda está aí sem voz. Mas a gente segue por aqui para levar a informação para você. No A Casa é Sua de hoje, você vai conhecer uma novidade que a Clínica de Fisioterapia Reabilitária, né? Vai trazer para as empresas. É a poderosa KikMessage. É, KikMessage. Acompanhe. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, está começando mais um A Casa é Sua. E hoje o nosso encontro é aqui na Reabilitare. Eu já estou do lado da Thayla Oliveira, fisioterapeuta aqui da Reabilitare, que vai falar de um assunto hoje muito relaxante com vocês aí de casa. Quick Message. É isso mesmo? Falei certo, Thayla? Isso mesmo, Mari. Olha, já estava com saudade de vir aqui falar com você, principalmente de um assunto tão gostoso. Isso mesmo, Mari. A Quick Message é uma técnica de massagem, principalmente realizada em empresas, porque como o próprio nome diz, a Quick Message é uma massagem rápida, né? Então, ela não precisa de grandes espaços e é uma técnica de massagem até 15 minutos. Então, justamente para oferecer isso para os colaboradores que têm um curto período de tempo. Olha só, gente. Então, vocês já estão com esses trabalhos nas empresas, esse projeto, na verdade, que é um projeto que dá benefício tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Exatamente, né? Os funcionários, eles têm o benefício de aliviar a tensão, de ter o relaxamento, né? O alívio dessa tensão, dessa musculatura. E já o empresário, ele tem o benefício de ter o seu funcionário, o reconhecimento de que a empresa está investindo na qualidade de vida deles, né? E também é a maior disposição do funcionário em voltar à sua rotina de trabalho. Agora, Thayla, 15 minutos é o suficiente para a gente já sair outra pessoa, outro corpo dali daquela cadeira. Exatamente, mas em 15 minutos, eles já podem ver esses benefícios. Certo, vocês trabalham a questão dos braços, pescoço, cabeça. Isso, a massagem é feita na cabeça, nós fazemos também na orelha, pescoço, nos ombros, né? Onde é maior concentração de tensão, nas costas, nas mãos, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham no escritório que usam muito as mãos. E, ó, 15 minutos não exige um espaço muito grande aí da sua empresa para você fazer. Às vezes você fala, ah, tem que levar uma maca, eu não tenho espaço. Tudo é muito prático e apenas 15 minutos do tempo do trabalho aí do seu funcionário. Agora, Thayla, me fala uma coisa. Bom, Thayla, esse projeto que você já tem feito, né? A Rehabilitare já tem feito nas empresas, o que as pessoas que ganham essa massagem, né? Os pacientes, possamos dizer, o que eles falam para vocês? Então, o pessoal relata muito que diminuem a tensão da musculatura. Eles relatam que tem maior disposição de retornar às atividades. Tá certo, Thayla. Então, agora, nós vamos ali diretamente com a Daniela da Silva Garcia. Ela que também é fisioterapeuta aqui da Rehabilitare. E vai falar um pouquinho da cadeira. A gente vai conhecer como que você pode sentar, relaxar e receber a quick message. Vem comigo. Bom, já estamos aqui posicionadas para mostrar para vocês como que funciona a quick message. Dani já está aqui do meu lado para falar como que é sentar nessa cadeira de um jeito e sair transformada. Dani, conta para a gente por onde começa, como que faz, como que a gente vai fazer. Então, Mari, a cadeira é toda projetada anatomicamente para o paciente ficar confortável nela. A gente usa as toquinhas porque são descartáveis. Porque como é uma massagem express que a gente fala, né? Então, precisa estar essa troca ser rápida também, higienização. Então, a toca é uma forma da gente ter esse cuidado de biosegurança com o paciente. Tá? Então, o paciente vai sentar na cadeira, todo confortável. Apesar dela aparecer que ela não é confortável, mas ela é extremamente confortável. Sim, engana, viu, gente? Porque é uma cadeira que dá para a gente levar para qualquer lugar, né? Para vocês, principalmente. Mas aqui tem todo o conforto que você precisa. Todo o conforto. O paciente sai daqui renovado com ela. Bora, então, mostrar para vocês como que funciona. O paciente já está aqui aguardando. Pode vir aqui, pode se posicionar. A Dani vai mostrar para a gente qual é o começo. Vamos lá, Dani. O paciente vai sentar com as pernas flexionadas, apoiadas embaixo. Os braços para frente, porque tem um apoio na frente da cadeira. Totalmente relaxado. O paciente posicionou, nós começamos pela cabeça, geralmente. Porque começa a maior parte de tensão. O paciente está ali a maior parte do tempo. Ou, dependendo da empresa, no sol. Ou muito tempo no computador. Onde a gente concentra bastante a tensão. A gente vem nas orelhas. Nos ombros, é onde fica a maior parte de tensão, né? Toda a coluna do paciente. E os braços, que é onde a gente, geralmente, trabalha o tempo inteiro, né? Então, assim, é os pontos de principal tensão do trabalhador. Independente da função, ele vai ter. Então, a massagem é voltada para isso. Para relaxar, para aumentar a produtividade do paciente. E os pacientes saem renovados, né? Ah, com certeza. A minha dúvida agora é em relação às empresas. A empresa que deseja, então, ter esse benefício para os seus funcionários. Vocês fazem semanalmente, mensalmente, quinzenalmente? De acordo com a empresa? Como que está a procura e também qual que é a forma de atendimento? É, o público tem procurado bastante. A gente, pelo menos, é por hora que a gente faz. Mas tem vários planos de tratamento dependendo da quantidade de funcionários que eles têm na empresa, né? Então, assim, a gente tem vários planos disponíveis. De uma vez na semana, de todos os dias. Então, depende muito da demanda do público. Bom, estou aqui com o Riquelme agora. Riquelme, conta para a gente como que você chegou aqui na Rehabilitari. E agora, depois de 15 minutos sentado nessa cadeira, como que você está? É uma sensação maravilhosa. Eu sempre trabalhei com massagem, mas nunca recebi, né? Então, é incrível. Você sente dores e tensões onde você nem imaginava. E elas aliviam em menos de 20 minutos. Pois é. E aí, o seu corpo agora parece que está leve. Não, outra coisa. Maravilha. Por mim, eu fazia todo dia. Bom, e agora chegou a minha vez de receber a Quick Message, ó. Beijo para vocês e até o próximo A Casa é Sua. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. E eu sou a Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. MSCAP. Compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei um MSCAP. Eu sou de Paranaíba e ganhei um MSCAP. Eu sou o Dubai, o Aerohancha aqui de Campo Grande. Ganhador do MSCAP. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Juntos, a gente faz a diferença. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição. Corra pra não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic. Venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Pós-Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisam. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou o Bessmar Eduardo. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo, realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo, o lugar certo é aqui na Verde Flora. Muito bem, de volta com o TBC Agora desta quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Deixa eu mandar um abraço para o Odair. Odair, recebi o seu vídeo. Amanhã nós iremos exibir aqui o TVC na rua, lá da avenida atrás do cemitério. Está um breu e vamos cobrar também da prefeitura a iluminação nesta via. Deixa eu mandar um abraço para o meu xará Israel, São Paulo, 3x0 no Vasco. Nada mudou, né? Nada mudou. Obrigado Israel pelo abraço. E para o André também, que mandou felicitações aqui no nosso WhatsApp. Alguém mais, seu diretor, que eu estou esquecendo ou não? A Maria Sofia. Beijo para você, Maria Sofia. A Denilza eu mandei, inclusive, mandei um áudio para ela, porque ela estava braba, rapaz. A Maria estava braba que não conversa com a gente. Não é, mulher, é que tem muita coisa aqui. O WhatsApp não para e a TV é ao vivo e é difícil. Ó, beijo para você, Denilza. Quem mais, diretor? O Daí já mandou, inclusive, mandou o vídeo aqui já. Quem? A Cleide e a Cintia Lemes, ó. Beijo para vocês, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia, pela audiência. Facebook na Tela Cultura. A Cleide está aqui, a Denilza eu já conversei com ela. A Leisiane também mandou tudo bem, amigo. A Marlene Souza. Beijo para você, Marlene. Obrigado pela companhia, gente. Chegamos ao fim, né, diretor? Vamos, vamos almoçar, vamos garantir o nosso almoço também. Gente, ó, beijo. Obrigado novamente pela audiência, obrigado pelo carinho que vocês têm demonstrado, tanto para mim, quanto para a Maristela, para a Mari Verdam. Amanhã estamos de volta. Tchau! Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva a qualidade a sério. VVC agora. VVC agora.